Olá, eu sou Carlos Amaral, médico radiologista, neto do fundador do laboratório e vim contar hoje a história da minha vida dentro do Amaral Costa. A minha recordação de toda a minha vida sempre tem o Amaral Costa presente. Então a minha infância foi aqui dentro, eu ia para a aula e depois vinha para cá para o laboratório. Era aqui que eu brincava, era aqui que eu estudava, era aqui que eu tomava banho para ir fazer as atividades da tarde. O meu avô, ele era um visionário para a época. De tanto escutar histórias e principalmente elogios dele, eu tenho ele como uma referência para mim. Meus pais me deram a honra e permitiram que eu escolhesse meu nome. Então, com seis, sete anos eu escolhi meu nome, o Carlos Alberto, em homenagem ao meu avô, porque eu queria que a história de vida dele continuasse. Meu pai é meu ídolo, né? É um homem que me ensinou muito na vida a ser honesto com as pessoas e respeitar a todos. Bom, o meu desejo é que a minha relação com meu filho seja tão sincera e amiga como é com meu pai. Então, esse eu acho que é o sentimento mais nobre que eu podia ter com ele. É uma criança muito amorosa, muito dedicada com o pai. E que eu vejo o tempo passando, tentando educá-lo como eu fui educado. Com os mesmos princípios, que vem desde o meu avô, passando pelos meus pais. Então, ele é meu parceirão, meu amigão. Ele me acompanha em tudo que eu faço. Ele já, desde pequeno, também vem aqui para o laboratório. Não por uma imposição minha. Acho que tu que... Mas quando ele entra aqui e ele sai mostrando os locais do laboratório, querendo fazer um exame de ultrassom, como a gente brinca também algumas vezes, eu vejo o ciclo se renovando. Uma nova história acontecendo. Ser pai é uma tarefa bem difícil. Mas poder educar e passar os verdadeiros valores de vida, isso é maravilhoso. Então, cuidem dos seus filhos e cuidem dos seus pais. Com todo amor. Essa é a nossa mensagem a todos.